Seu amor me pegou, perceba que eu te faço com o seu amor E me encanteou, me encanteou Elegente, seja bem-vindo ao senhor Eu sempre fui guerreiro, macho primeiro Vim do pescoço, eu perdi a luta Abrazei, bebei na vida, me solteira Quero sexta-feira, estar de maracana, te esconde E me vejo a noite, ter sexo, a banheira Vou te dar caseira, quero doce e até o fim Me sonhar, me faria Eu vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Você vai ter tão forte com o seu amor E não encanteou, me encanteou E me matou, na puxada, na puxada, na puxada Seu amor me pegou Você vai ter tão forte com o seu amor E não encanteou, me encanteou Ela é dançada neste parque, vem comigo, vem! Fala, meu parceiro, meu papão, Thiago, tamo junto! Sempre fui guerreiro, macho e me vim do pescoço, eu perdi a luta A dezembro e na vida, de solteira Quero sexta-feira, estar de maracana, te esconde E me vejo a noite, ter sexo, a banheira Vou te dar caseira, quero doce e até o fim Fica a olhar, fica a te olhar Maria, eu fui aluna com o seu Seu amor me pegou Você vai ter tão forte com o seu amor E não encanteou, me encanteou Meu parceiro, Thiago, tamo junto! Seu amor me pegou Você vai ter tão forte com o seu amor E não encanteou, quero ver quem pode dar Se arrasta o pé, meu É, 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 é Eu tenho uma de São Paulo, Thiago, e agora aí, Turupio Patrick Ceni Morales, que percebe, desvita o gato no rio Olha, Charlinha Para o meu parceiro, Thiago, deixa mais uma, minha batera, vai! A mão no campo, tudo pelo no balcão Mentei a senha do é pai do seu João Até de ter não consegui me segurar E deu vontade de saber onde ela tá Ela come que eu vou, levando as que eu tomo Eu tomo, eu tomo como eu jogo Minha vida parou, minha tela Tão jogando pra cima, por este parque, vamos cantar comigo, vem! Ai, que saudade E o coração não entendeu o que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo, estima, fecha e não me dou uma vez de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu o que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo, a cerejinha não chegou Que saudade do caramba que eu tô Deixa pra mim, vai! A mão no campo, tudo pelo no balcão E te enganse a do é pai do seu João Até de ter não consegui me segurar E deu vontade de saber onde ela tá Ela come que eu vou, levando as que eu tomo Ai, que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo, estima, fecha e não Ai, que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu o que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo, estima, pai Se valsam na exação Bateram, bateram com força Que a vida é uma vida no Burish Park Mais jovem, mais jovem Tô dizendo tchau Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu E que me dê o que você não deu A vida é feita de escolas E com vocês quando eu se aventurar Criando em mil a ferida E nem nem sempre é capaz de curar É raro a beijar o mal Mas um azul fez pra mim é exagero Você conseguiu transformar o meu sonho Então joga pra cima o Burish Park Vamos cantar, mãe Eu não tô Eu tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém Tô querendo amar alguém que ame como eu E que me dê o que você não deu Gravando outro no meu parceiro O Patrick Semês Pensa com a gente Esse é o meu nome, o Paulinho Grava aí, Patrick Pensa com a gente Pensa com a gente Pensa com a gente Pensa com a gente Pra mim é exagero Você conseguiu transformar o meu sonho De amor virar um pesadelo E eu não tô te dizendo tchau Eu tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu E que me deu o que você não deu E vem com a gente O meu parceiro Carlinhos Que elas não estarem com a gente E a turma de Capipuru com a gente Forte abraço Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez perder meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Veste menina indecente Aí não aguentei Aí não aguentei Falei O que o Itaú Pio 7 Com seu amor Deixa de ser pião E eu me matou E eu não deixo não E não deixo não E largar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus E eu não deixo não E não deixo não E deixa de ser rocker E eu não deixo não E eu não deixo não E largar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus E eu não deixo não E não tem amor que vale chumar Ela me fez Vendei meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou, Gabriela Mas que menina Ainda não aguentei Falei o que o Itaú Pio Então joga pra cima Por este parque Vem, vai Vai Com seu amor Deixa de ser pião E eu me matou E eu me matou E eu não deixo não E não deixo não E largar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus E eu não deixo não E deixar de ser rocker Ouve forró E eu me matou E eu não deixo não E eu não deixo não E largar o meu chapéu Pra usar gel E eu não deixo não E não tem amor que vale chumar É parceira de carros Estão juntos E misturando De carros Bora o Dali, rapaz Meu parceiro Marquinhos Ele sai com a agenda, esse é o Morão, Julinho Bora, Cheguinho Patrícia, demora Você morava no meu coração E o tempo toda se lancha nas suas mãos E pra entrar, sai quando quiser E fazendo o que deve, me é Você foi despejado do meu coração E vai morar, só quem sabe cantar no Buriti Park Solta a voz, vai E volta E que linda E na minha vida A pior Tem que aceitar o Buriti Park, Julinho Bora, meu parceiro Felipe Para você foi despejado do meu coração E vai morar, só quem sabe cantar no Buriti Park E vai morar, só quem sabe cantar no Buriti Park E você foi da minha vida A pior A pior E que linda Vamos, amigos Você foi A pior Pra você, sou uma palavra mais suja a sua boca Sou uma decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca fez sorrir Pra você, sou simplesmente o atraso sua No meio sem saída Alguém que você nunca fez sorrir Onde está a tua existência, irmão? E mais também que eu te amo assim do meu jeito Apenas Ficar com você Eu juntei todas as celebras, fez uma lista Me lembra, safado, calma de egoísta É isso que eu sofro de você Ela pega o bala, bate o bala, chum! Pra você, sou uma palavra mais suja a sua boca Sou uma decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca fez sorrir Gostar Pra você, sou simplesmente o atraso sua cura No meio sem saída Alguém que você nunca fez sorrir Prova E mais também que eu te amo assim do meu jeito Apenas os eventos Não vem o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras, fiz uma lista E fui lá, traçado, calma de egoísta É isso que eu sofro de você Eita, rapaz, eu tô feliz demais estar com você Hoje aqui nesse pé Vem homem, né? Vem casa aí, telefinha E mais jovem que eu te amo assim do meu jeito Deixe de enxergar, venha os seus defeitos Não vem o que aguento Só pra ficar com você E eu juntei todas as palavras, fiz uma lista Pepina, traçado, calma de egoísta É isso que eu sofro Aí você coloca melhor Aí você arruma o seu cabelo Deixa aquela sua amiga louca E de supor na vida, você é só tudo E de xarim Pra cuidar ali do passageiro Beijar uma chave, cinco, dois Fala aí, Alice Aí, livros, me perfeito Aí, então já na próxima Vem cantar, bonitinho, vai Fala, beijou a boca errada, lembrou Sabem se alguém me perfeito Que você tudo isso era Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Se for um pouco incerta Se for um pouco incerta Se a atenção é perfeito Que você tudo isso era Eu era Eu era Aí você arruma o seu cabelo E sai daquela sua amiga louca E de supor na vida, você é só tudo E de xarim Eu tô na rua Foi procurar ali o passageiro Beijar uma chave, cinco, dois E um beijo que não tem É só de beijo E aí, livros, me perfeito Do jeito E aí, livros Então, joga pra cima, bonitinho, vai Olha lá, beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entra o nome e começa Sabem se alguém me perfeito Que você tudo isso era Eu era Eu era E aí, você se lembra E a gente se completa A beijada, Eduardo Sabem se alguém me perfeito Que você tudo isso era Eu era Eu era E apaga a luz E vem deitar Desculpa a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupas Acaba a luz E vem deitar Que a gente faz amor a noite toda E acaba logo o caixa briga bomba Com mais amor e menos roupas Pra que brigar Se a gente não Pra que tão nesse desistelo Se a gente sabe que na hora H Você se faz as malas Tudo volta pro lugar E limpa a gente rosto E cola o choro E apaga a luz E vem deitar Que o belo é que a gente Pare se amar Apaga a luz E vem Bora, Maurício E a gente E a gente Apaga a luz E vem deitar Que a gente faz amor a noite toda E acaba logo Bora, Rony Arrasta o pé, Rony Pra que brigar Se a gente Pra que tão nesse desistelo Se a gente sabe que na hora H E limpa a gente rosto E igual o choro E apaga a luz E vem deitar Que o belo é que a gente Fala, chama E apaga a luz E vem E a gente Faz amor a noite toda E acaba logo Com essa briga bomba Com mais amor E menos roupas Apaga a luz E vem deitar E a gente Faz amor a noite toda E acaba logo Com essa briga bomba Com mais amor E menos roupas Bora, Júli Nós temos em casa Júli Bora, Dejarles Mostra a bruxa Irmã E dá pra rosa É o menino Amanhã tem João Estilizado E Teresina, Piauí Barro do Seu Gil, Piauí Segue no pisado Irmã Poxa vida Só assombrou seu batom E os seus olhos vermelhos Esferam E já foi mais feliz Esse sujeito Aqui cama Eu já não sei Se é noite ou se é dia Depois que eu plantei Tanto amor E dá demais Quando é torçador E parece um pesadelo Pra completar Sem dinheiro pra beber Comer um pote Antuninha Ô Gonçalo Mostra o abraço Obrigado pela força Obrigado por ter vindo pra gente Sem dinheiro pra beber Comer um pote E esquecer Se eu tô na pior E eu tô só no pó E a culpa é sua Aqui no tempo Alô Francisca Alô E Delvan Se você é meu irmão Fala aí Telopio Poxa vida Poxa vida Só assombrou seu batom Na camisa E os seus olhos vermelhos Esferam E já foi mais feliz Esse sujeito E aqui cama Vazia Eu já não sei Se é noite ou se é dia Depois que eu plantei Tanto amor E dá demais Quando é torçador E parece um pesadelo Pra completar E depois eu vou beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior E eu tô só no pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior E eu tô só no pó E aqui o pé do Paulinho Vem Segura-me Quando eu passei no breu Vem Vem Saca com a gente Eu comecei, minha irmã Oito é teto Liberado pra ela E foi a Galera do time Bota o táxi Saca com a gente, Maria E da ela E as amigas, elas Coitado do cara Olha lá, coitado do cara Que largou Eu já vendo Ela fazendo o que nunca fez Nem tá lembrando que já teve ex Tá me ligando já por sua vez E reza pra não se arrepender É quem não devia soltar E o problema se ela é doce Ninguém me consegue frear Quando ela começa Rocha lá, rocha lá No paredão da chantena Na batida No paredão da chantena Oi, na batida No paredão da chantena Na batida No paredão Segura um sungu Liberado pra ela E que foi abandonada Olha lá, coitado do cara Olha lá, coitado do cara Agora aguentar ela Jomilson Minhas amigas Eu já vendo Ela fazendo o que nunca fez E tá lembrando que já teve ex Tá me ligando já por sua vez E reza pra não se arrepender E quem? E o problema se ela é doce Ninguém me consegue frear Quando ela Na batida No paredão da chantena Na batida No paredão da chantena Na batida No paredão da chantena Na batida No paredão Segura um sungu E meu paredão vai Meu parceiro Silvão Sônia de Ação Receita potência Menino vai Prepara meninos Bonitinho vai O nome dele é Patrick O nome dele é Patrick O nome dele é Patrick Grava aí Patrick Quando a chantena Você fica preparada Vai Senta 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 Olha aqui Senta aí Relaxe Senta 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 aí Relaxe Senta 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 aí Oi A nova Está pedindo Pra ligar No paredão Não faz sucesso novo Do paredão Do paredão Pior que fica O top Porque a banda É surregar Quando a chantena Para e dá Vamos Vai Olha aqui Senta 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 Deixa pra mim Deixa pra mim Vai Ei Menino Um ano de bonita E pra aqui Tem história Pra contar Juninho Senta 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 Para que chega Senta 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 E relaxa Senta 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 E relaxa Bora, Fernando Bora, Fernando Bora, Fernando Ué Tchau Mãe 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 Brasileiro de Buriti Brasileiro de Buriti Brasileiro de Buriti Não segura o sangue, meu boteiro, vai Vai, vai, vai Tá, chaginho, picadinho, tá me enxapado Descadinho, tá, chaginho, picadinho, tá me enxapado Descadinho, tá, chaginho, picadinho, tá me enxapado Tá, chaginho, picadinho, bora, Jorlin, bora, Jorlin E elas que eu chamo de barulho E muitos já já tem lugar E elas gostam de casar Eu sei, e muitos já já tem lugar O seu perfil Elas gostam, e elas gostam, e elas gostam Bora da chuva Bora, creche Tá, chaginho, picadinho, bem enxapado Tá, chaginho, picadinho, tá me enxapado Descadinho, tá, chaginho, picadinho, tá me enxapado Descadinho, tá, chaginho, picadinho, tá me enxapado E elas gostam E muitos laçam até vulgar o seu pé-pio, elas gostam, oh rapaz E muitos laçam até vulgar o seu pé-pio, fala Felipe E elas gostam Para se forja, malarquilha Para se forja, malarquilha Para se forja, malarquilha Para se forja, malarquilha Algo no duplo de parque, se a joia pisada menina Um ano de burici parque Tem que rejeitar, juni, tem que rejeitar E eu vou chegar, chegando o pano e se preparando Fala pro maluco barra, ele não se atrasar Sou de cozinha, carro, canco, gira Com certeza que hoje tem, ninguém é de guerra O mundo gira, depois da tequila E fala o som do carro, é Eu já vou mandar no centro E eu já tô vendo Fala o som do centro, eu já tô vendo E fala o som do centro, vai no centro, vai no centro Vai no centro, vai no centro, vai no centro, vai no centro Vai, e eu já tô E eu já tô vendo Fala o som do centro, vai no centro, vai no centro, vai no centro Vai no centro, vai no centro, vai no centro, vai no centro Esse é o tapizão do meu Julinho E hoje eu vou chegar, chegando o pano e se preparando Fala pro maluco barra, ele não se atrasar Sou de cozinha, carro, canco, gira E o mundo gira, depois da tequila E fala o som do carro, é Vai, eu já tô vendo Essa lourinha da cena, eu já tô vendo E para o seu fim nasceu, vai descendo, 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 vai descendo Com o bicho, irmãozinho Alô, Gabriela Mano, meu cumpadi